Bom, gente, eu não sei se vocês já viram esse tipo de trabalho que eu vou mostrar hoje pra vocês, eu não sei se é novidade pra vocês, eu pelo menos nunca vi na internet e é uma coisa que nós inventamos aqui em casa e eu vou mostrar, então, essa forma que nós fizemos aqui em casa. Eu não sei se é novidade pra vocês, mas é a forma que nós fizemos aqui em casa e que eu acho, assim, que é diferente. Aqui eu já trouxe o ovo pronto, porque eu acho que todo mundo já sabe fazer, eu acredito que todo mundo já sabe fazer, se alguém não souber, eu posso até ensinar em outro vídeo, mas eu já trouxe ele pronto, pra ser mais rápido. Eu uso esse tipo de forminha aqui que ele já vem, eu acho mais fácil pra quem tá começando. Ele vem com essas divisórias aqui, vocês podem notar aqui que ele tem uma divisória, então é só colocar o chocolate aqui, até a divisória, e depois ela vem com essas duas outras partes aqui, coloca, depois coloca o chocolate, coloca essa parte aqui do meio, e tem essa outra parte aqui. Então eu acho mais prático pra quem tá começando esse tipo de forminha. Mas, e também o ovo fica mais bonito por dentro, aqui ele fica mais bonito, olha como ele fica mais bonito. Então eu prefiro esse tipo de forminha. E eu faço só uma camada dele, faço uma camada de chocolate, e agora eu faço outra camada aqui na segunda camada, não faço muito porque senão fica muito doce. Então agora eu vou rechear ele aqui dentro. Agora eu vou colocar na segunda camada, eu vou colocar o chocolate branco. Aqui o chocolate branco, pra derreter ele, ele não é tão fácil quanto o chocolate preto. Então, pra quem tá começando, eu indico o micro-ondas pra trabalhar com ele, porque no fogo, se entrar um pouquinho de vapor, ele já não fica com uma consistência boa. Então, é melhor pra quem tá começando, usar o micro-ondas. Coloca ele de segundo em segundo e vai mexendo. Aqui, ele fica ainda meio empedrado, mas tem que deixar assim, porque se deixar mais tempo lá no micro-ondas, ele vai queimar. Então vocês usam um fuê, ele é bem melhor pra dissolver. Aí vai misturando até dissolver, porque se ficar esquentando muito ele, depois ele queima. Aí é só misturar assim, e ficar misturando bastante tempo, que ele já amolece. Aqui eu já misturei bastante, ele já diluiu. Agora, eu acrescento esse fluxo de arroz. Não sei se vocês conhecem o fluxo de arroz, eu acredito que sim, a maioria já deve conhecer. Esse fluxo de arroz, ele fica muito gostoso. Então eu sempre coloco ele, ele tem uma crocância. Mesmo depois de ter deixado na geladeira, ele não perde a crocância. E agora eu misturo aqui com o chocolate branco. Minhas filhas adoram esses flocos. E eu não gosto do chocolate, ele puro. Só ele puro. Então eu sempre coloco esse tipo de recheio, pra ficar mais gostoso. Aí eu só misturo aqui. E vou colocar aqui no ovo. Pego uma concha assim. Vou colocando e vou espalhando. Vou fazer isso dos dois lados. E o chocolate preto aqui, eu tô usando o fracionado. Então vocês procurem usar o fracionado, porque ele não precisa de temperagem. Não precisa estar dando choque térmico nele e deixando ele esfriar. É só derreter, você já pode usar. É mais fácil pra vocês, pra quem tá começando. Então vocês procuram usar... Ele vem escrito assim, fracionado na embalagem. Depois eu coloco a marca que eu tô usando. Eu sempre gosto dessa marca. Mas sempre procuro usar o fracionado. Eu acho mais prático e mais fácil pra usar. E agora eu vou espalhando esse chocolate branco com flocos por todo o ovo. Aqui eu já coloquei nas duas partes. Agora eu vou levar na geladeira pra dar uma endurecida. Agora é a parte mais trabalhosa, porque tem que fazer as letrinhas. Então aqui eu vou usar dois tipos de forminha. Aqui é a forminha maior, que eu vou colocar aqui dentro as letrinhas. E eu sempre começo a fazer pelas letrinhas. Aqui a ideia é fazer um quebra-cabeça com mensagens. É aniversário do pai das crianças. E elas queriam colocar uma mensagem dentro do ovo. E na hora que ele abrisse o ovo, ele montava o quebra-cabeça e via a mensagem. Então essa é a ideia de fazer o quebra-cabeça. Então eu começo primeiro pelas letrinhas. E aqui nas letrinhas eu vou usar o chocolate branco. Aqui eu já derreti o chocolate branco. Aí eu uso uma colherzinha de café, porque é bem pequeno o buraco. Então eu uso uma colher de café, bem pequenininha. E eu vou encher até o final. Aí depois que eu enchi todos, já escolhi tudo que eu vou escrever. E daí eu já coloquei tudo aqui e vou colocar na geladeira. Tem que levar pra endurecer. Aí depois de gelado, ele fica assim. Aqui eu já tenho algumas prontas. Quase não aparece a letra. Mas aqui são todas elas já com as letras. Aqui é a letra A, aqui é a letra O. Aqui eu tenho a letra R. Aqui é a letra D. Depois de pronta, ela fica assim. Fica bem bonitinha. E agora eu vou fazer a outra etapa. Como as letrinhas não aparecem muito, as letras aqui, tudo branco, eu vou pintar com chocolate preto as letras pra parecer melhor. Então eu pego aqui, eu já derreti o chocolate. Aí eu tenho esse pincel bem pequenininho a ponta. Tem que ser um pincel assim. Pra poder escrever bem. Aí eu vou passando em cima das letras. Aí eu vou fazer todos assim. Passar chocolate preto em cima das letras. Aí depois que eu fiz todas as letrinhas, eu vou usar outra forminha. Que eu pego essa forminha aqui, aquela maior, e vou colocar chocolate preto. E agora não pode encher até em cima. Tem que deixar um pouquinho sem encher, porque as letrinhas, depois que coloca as letrinhas, ela vai transbordar. Então tem que colocar um pouquinho sem encher. Um pouquinho só assim sem encher. E agora eu pego as letrinhas, pego a letra C, e coloco aqui. Aí tem que apertar pra ir até no final. Dá uma batidinha assim pra ficar retinho. E agora aqui tem que ajustar bem, deixar ele bem no centro. E aí fica assim. Agora tem que levar na geladeira pra endurecer. Depois que endurecer, aí desenforma. Aí depois que eu fizer todas essas daqui, com todas as letras que eu quero, eu levo na geladeira e deixo endurecer. Depois eu desenformo. Aqui é a mensagem que as crianças escolheram pra colocar dentro do ovo. Tá escrito Feliz Páscoa e Feliz Aniversário Papai. E aí eu fiz todos eles assim. E agora eu vou colocar dentro do saquinho pra colocar dentro do ovo. Aqui eu já tirei da geladeira o ovo. Então agora, essa parte aqui, eu uso esse pincel aqui. Um pincel maior. E vou colar as letrinhas aqui do lado de fora do ovo. Então eu pego chocolate. Eu pego esse chocolate mesmo. Pode ser aquele chocolate que sobra, aí vocês derretem de novo. E pode colocar aqui pra colar. Aí eu vou pegar a letra F. Vou colocar um pouquinho de chocolate aqui. Coloco aqui. Aí eu vou grudar aqui em cima. Com a luva, tá difícil de trabalhar com a luva. Aí é só grudar aqui, ó. Aí a hora que o chocolate esfriar, ele cola. Aí eu vou escrever aqui Feliz. E no outro lado do ovo, vou escrever Páscoa. Aí todos eles eu vou colar assim. Aqui eu já colei nos dois lados do ovo. Aí ficou assim. Agora eu vou levar na geladeira pra dar uma endurecida. Pra ele grudar bem. E aí ficou assim. E outra opção também que dá pra fazer, é colocar na parte de dentro do ovo. Colar aqui assim, ó. Quando a pessoa abre o ovo, aí vem a mensagem dentro do ovo. Aqui eu já colei. Também deu uma outra opção também que dá pra fazer. Mas como eu vou colocar por dentro os quebra-cabeça, as letrinhas, então eu fiz por fora os dizeres. Agora eu vou levar pra endurecer. Agora eu vou fechar o ovo. Eu embalei assim no saco plástico as letrinhas. E como não coube tudo, não vai caber tudo no ovo, porque o ovo é pequeno, eu coloquei o restante assim no coelhinho. Então eu vou dividir ele, as letrinhas em dois. E agora eu vou colocar dentro do ovo. E agora pra fechar, vocês derretem o mesmo chocolate que sobrou. Ou se não sobrou, pega outro. E aí pra colar é só colocar o chocolate agora em volta. Aqui eu tenho o chocolate derretido. Vou colocando aqui em volta. Pra grudar. É só colocar o chocolate assim em volta, ele gruda. Coloca aí na volta toda. Com o auxílio do pincel. Agora gruda. Aí fica segurando um pouquinho assim pra grudar. E tem que deixar na geladeira. Deixa um pouquinho na geladeira pra ele grudar bem. E daí ele gruda. Agora eu vou deixar um pouquinho na geladeira. Aqui eu já terminei de embalar. Já coloquei no plástico. Aí ficou assim. Aí eu coloquei o coelho amarrado aqui em cima. E aqui do lado eu coloquei uma fita. E aqui o ovo. Eu coloquei só o papel filme. Pra aparecer bem as letras aqui, ó. Aqui embaixo eu coloquei o copinho próprio pra ovo. E aí ficou assim a embalagem. Depois de pronto ficou assim. Espero que tenha... Tenha... Dado uma boa opção pra vocês. Pra fazer. Ainda dá tempo pra fazer. É bem rapidinho pra fazer. Não demora muito tempo pra fazer. Eu levei um dia pra fazer. Espero que vocês... Tenha conseguido pegar alguma dica. Aí fica assim o ovo. Até mais.